Aê, 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 não tem jeito não, hein Só Madelão atualizado Na frente de todo mundo Esse é o canal do suco, pô DJ, DJ, DJ no beat Aceitou, miserável É que os branquinho fode muito E os pretinho fode demais Mas a drica é foda A drica fode pra caralho Nós prefere por cima, cê fala, para Me enche de ódio É caca, é caca, volgada Que cê sabe que eu gosto Nós prefere por cima, cê fala, para Me enche de ódio É caca, volgada Que cê sabe que eu gosto Nós prefere por cima, cê fala, para Me enche de ódio É caca, volgada Que cê sabe que eu gosto É assim, ó Se a fogueira esfriou, nós peste Pra botar madeira, peste Pra botar madeira, peste Pra botar Se a fogueira esfriou, nós peste Pra botar madeira, peste Pra botar madeira, peste Pra botar, nós preferimos por cima, cê fala, para, me exige ódio É cacau volgada que cê sabe que eu gosto Nós preferimos por cima, cê fala, para, me exige ódio É cacau volgada que cê sabe que eu gosto O DJ DN é o cara sendo beat DJ DN no beat, acertou miserável É que os branquinho fodem muito e os pretinho fodem demais Mas a drica é foda, a drica fode pra caralho Nós preferimos por cima, cê fala, para, me exige ódio É cacau volgada que cê sabe que eu gosto Nós preferimos por cima, cê fala, para, me exige ódio É cacau volgada que cê sabe que eu gosto Nós preferimos por cima, cê fala, para, me exige ódio É cacau volgada que cê sabe que eu gosto É assim ó, é assim ó Se a fogueira esfriou, nós pede pra botar madeira, pede pra botar Se a fogueira esfriou, nós pede pra botar madeira, pede pra botar Nós prefere por cima, cê fala, para, me exige ódio É cacau volgada que cê sabe que eu gosto Nós prefere por cima, cê fala, para, me exige ódio É cacau volgada que cê sabe que eu gosto